Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois temas aqui. Primeiro, que é a build de Elder Ring do Elon Musk que está sendo zoada depois que ele postou na internet e é um tanto confusa de fato. E segundo, nós vamos falar sobre os chefes e os inimigos favoritos do criador de Elder Ring, que é o Miyazaki. Em uma entrevista ele comentou um pouquinho sobre qual chefe ele gosta mais e um desses chefes eu achei bem legal porque também é um, dois, não é o meu favorito, mas é um dos meus chefes favoritos e eu acho ele muito legal, eu vou explicar. Aqui vocês vão entender quem jogou principalmente. Então deixa de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Lembrando, se você quiser participar do nosso grupo de promos, tem aí na descrição o primeiro link, tá? Consoles, jogos, periféricos, etc. Tudo de tecnologia, a gente está postando lá. Então acessa lá para participar, puxa o banquinho, deixa seu like e vem comigo para o vídeo. Então, eu confesso que eu estava pensando muito em fazer esse vídeo sobre a build do Elon Musk porque, não, a ideia do vídeo não é nem comentar sobre política, se eu gosto ou não, o que o Elon Musk faz de certo ou errado. Era só falar isso porque é um cara muito famoso, né? E tipo, o Elon Musk é um cara que é falar, essa ação aqui dessa empresa, essa empresa é legal, por exemplo. No dia seguinte as ações sobrem, então é um cara que ele influencia muito. E ele falou que estava jogando The Ring, o que foi motivo da internet comentar muito sobre isso. Então eu decidi também falar um pouquinho, mas eu não quero discutir essas questões de política, por favor. Peço que evitem nos comentários, é só para comentar sobre a build e a galera zoando a build dele porque é um pouco engraçada de fato, tá? É só isso, eu queria deixar essa pesada. Por isso que eu fiquei com, sei lá, pensando duas vezes antes de falar isso que eu não gosto muito de envolver 100% o canal aqui com esse tipo de assunto. Mas enfim, para você que não sabe, o Elon Musk é o dono da Tesla, o homem mais rico do mundo atualmente, se eu não me engano. Recentemente comprou o Twitter e por aí vai. Então é um cara bem conhecido e ele falou recentemente que estava jogando The Ring. Inclusive, ele falou que zerou The Ring e falou que é a arte mais bonita que ele viu. Ele simplesmente adorou o jogo, o que foi muito interessante porque é um cara gigante elogiando The Ring, ajudando mais a popularidade do jogo. E aí, ele decidiu compartilhar a build dele. E aí que fica interessante porque a galera começou a zoar porque tem muitas coisas na build que não faz sentido. Não sei se a ideia do cara foi colocar algumas coisas que ele usa ali, ele não usa de fato dessa forma. Eu não sei, porque, cara, a primeira imagem mostra os itens que ele usa. É isso aí, tipo, ele tem uma build meio que de mago, tá? O foco é em mago, mas ele também distribui um ponto em algumas outras coisas, como destreza, por exemplo, para usar umas katanas. Só que o curioso são alguns pontos aqui. Primeiro, ele está usando o cajado, que é esse cajado que ele usa é bom, que é o Glintstone, né, o Lusate. Mas ele está usando duas armas, só que as duas na mesma mão, o que ficou já estranho. Porque o mais interessante é você usar uma em cada mão para você alternar de uma forma mais fácil, caso você queira usar uma ou outra, ou você queira usar as duas. Tá? Então, já começa meio estranho por aí. Mas até aí, tudo bem. O estranho é que ele usa duas espadas na mesma mão, enquanto uma está ativa e a outra está inativa, aumentando o peso do personagem dele, o que não é interessante, né? E, segundo o que a galera começou a zoar, foi que ele está usando dois escudos. E isso daí realmente não faz o menor sentido. Tá? Isso só aumenta o peso. Não são escudos extremamente pesados, mas só aumenta muito o peso do personagem. E... não sei porquê. Ele está usando dois escudos. Fora isso, ele está usando a armadura do Radan, com o Elmo, que é muito bom para mago. Que aumenta muito a inteligência. E essa armadura do Radan também é um tanto pesada, tá? Então, basicamente, o cara está usando itens extremamente pesados. Desde a armadura, até ali os escudos, né? Que são dois escudos, duas armas. Não faz o menor sentido essa organização que ele fez. Ainda mais os dois escudos. As duas armas até dava para entender, né? Ele podia colocar uma em cada mão. Mas os escudos... não entendi. E por último, a gente tem aqui a questão dos selos que ele está usando, né? Dos talismãs que ele está usando. Que também não faz tanto sentido se o foco dele é ser mago. Porque ele está usando um que aumenta a destreza e força. E em compensação você toma mais dano, que é o selo do Radagon. Tem aí a tartaruga, que aumenta a recuperação de estamina. Tem o terceiro talismã que, de fato, aumenta o poder das magias. E por último, o talismã de vida, tá? Os talismãs não são muito bons. Principalmente esse da tartaruga, se ele está sendo mago. Tem outras opções de talismãs que eu acredito que seriam melhores para ele. Mas, enfim. Mas o foco central da zoeira é isso. É a disposição dos itens dele. Muito estranha. Muito esquisita. E ainda, ele tem uma forma meio peculiar de jogar. Que eu não sei se é só ele que joga assim. Se você joga assim, deixa aqui nos comentários, tá? Que é onde ele coloca os zestos flash e as porções de cura dele. Ele não coloca no menu de atalho ali de baixo. Aquele menu que você vai apertando para baixo. Você aperta o quadrado para usar. Ele usa de outra forma. Ele coloca naquele menu secundário. Onde você precisa segurar o triângulo e utilizar. Eu utilizo o cavalo dessa forma. Mas usar porções de cura eu não acho bom. Porque você tem que segurar o triângulo e apertar o botão correspondente à cura. Eu acho que você perde um tempo. Cura, para mim, é algo que você precisa de mais rapidez. Pelo menos cura de vida, sabe? Mas, aparentemente, ele não usa esses atalhos de baixo. Ele usa aquele atalho segurando o triângulo. Bem curioso. O cavalo eu uso dessa forma, segurando o triângulo. Mas a porção de cura eu não me vejo usando dessa forma. Eu acredito que deve ter muita gente que usa assim. Mas é dessa forma. Então você não vê ali a porção de cura nem nada dele. Ou de mana. Porque está naquele menu muito provavelmente. É óbvio que ele não joga sem se curar, né? Mas, em questão dos itens é isso. Que a galera está zoando. Dois escudos, duas espadas na mesma mão. É uma armadura extremamente pesada. E ele não usa build de peso. Porque aqui nós temos, né? O número aí dos atributos que ele está usando na build, tá? E aí, de fato, ele colocou muito mais inteligência em Mind. Que é para ter a mana, né? E o dano das magias. O que está correto. E tem uns pontinhos extras ali que ele colocou um pouco em destreza. Em Endurance. Que é para poder usar umas espadinhas aí. De acordo com o que ele mostrou. Mas, enfim. Os números eu não achei nada horrível, não. É tranquilo. Dá para você jogar com esses números aqui. O que é estranho é que a gente consegue ver que ele está com um rolamento pesado. E aí que ficou engraçado. Porque vocês viram que ele estava usando dois escudos que não precisava. Duas armas que não precisava. E aí ele ficou com um equipamento pesado, né? Então ele está rolando com lentidão. Isso que incomoda muito. Porque, cara, basicamente você não consegue jogar 100% rolando lento com o personagem. Não dá. Ah, você tem que deixar no load, no equipe load baixo. Pelo menos que você consiga ter aquela animação mais fluida de rolamento. Você engata no chão e já ficou ruim, tá? E por último os lotes de magias que ele usa. Que também é um tanto peculiar. Ele não usa o Pebble. Que é a magia mais simplesinha. Que é muito boa para derrotar inimigos mais simples. E ele não usa ela, né? O que é engraçado também. Mas essa daí é a build do Elon Musk. Que gerou algumas brincadeiras por parte dos jogadores. Zoando. Eles vão, cara, pô, você é inteligente. Não faz uma build direito e tal. Enfim, né? Eu não sei se ele colocou essa build para tirar um print. De algumas coisas que ele usa de vez em quando. Só que ele não deixa equipado. Mas também pode ser, né? Porque não faz, cara. Para mim não faz o menor sentido o cara usar dois escudos. Extremamente idênticos, basicamente. Esses dois escudos são idênticos, cara. Só serve para poder fazer peso. E por isso que a galera meio que zoou essa build dele. Enfim, é isso aqui, né? A build do Elon Musk. Que muita gente está comentando em Eldering. Ele zerou com isso aqui. Então, se ele zerou dessa forma. Qualquer um zera Eldering. Aí ela está à prova. Porque não é a das builds mais otimizadas. E vamos falar aqui da entrevista que o Miyazaki falou. Qual é o chefe dele favorito em Eldering. Ele falou que é difícil decidir de qual chefe é o favorito. Mas que ele diria que é o Radam. Que como personagem em si. Ele é muito interessante. Ele gosta do caso ali da ambientação do festival do Radam. E tem ali, né? Ele se sente que é meio que uma festividade para derrotar o Radam. Mas ao mesmo tempo é um pouco triste e solitário. Por causa da situação do boss. E eu achei muito legal isso. Pelo fato de que a luta do General Radam. É uma das mais diferentes de todos os jogos da From Software. Ela é única. Porque você realmente sente que você está num festival. E ao mesmo tempo um campão de batalha. Onde você chama vários NPCs para te ajudar. Algo que nunca teve nos jogos da From Software. E torna a luta muito mais divertida. E você consegue sentir que é um boss muito difícil. Porque tem muita gente te ajudando. E ainda assim a luta é complicada. Então eu acho muito interessante. A boss fight em si do Radam. E muito legal ele achar que esse é o melhor chefe para ele. Aí ele falou que o segundo chefe favorito, né? Os dois, o segundo ou o terceiro. É o Godric. Que pra mim ele tem umas OSTs mais legais. Não acho incrível um boss nem nada assim. O design é até interessante. Mas o OST é muito legal. E um dos meus favoritos. Se não que se tornou um dos meus favoritos. Porque eu comecei a gostar muito desse chefe. Que é o Raikard. Que é o Lorde da Blasfêmia. Que tem design muito legal. É um boss fight muito interessante. Diferente também. E legal ver que um dos meus chefes favoritos. É um dos chefes favoritos do Miyazaki. Do próprio criador do jogo. Isso é interessante. E ele falou que um dos seus designs favoritos de inimigos. É o da Spider Hand. Que são aquelas mãos de 12 dedos bizonhas lá. Que são um dos inimigos que são bem chatinhos desse jogo, né? Eu vejo uma dessa. Eu fico com medo porque é assim. Ou eu vou vencer ou eu vou falecer tranquilo. É sempre assim. Não é um inimigo que você derrota com muita facilidade. E ele fala que é muito... Ele acha que ele é muito feio, sabe? As pessoas nem sequer querem olhar direito pra essa mão. Porque ela é horrível. E tenta superar de alguma forma. Vencer ela. Então esses daí são o inimigo, né? E os chefes favoritos do criador de Elden Ring. Bem interessante, né? Meus queridos. Enfim. Eu fico por aqui por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. E tchau!